Você é casada há mais de 30 anos com o fotógrafo Arie Branco, né? Como que vocês se conheceram? Ele sempre te apoiou na sua carreira? Ele me conheceu me fotografando na noite dos assassinos, em 1979, que a namorada dele viu a peça e falou, olha, vai assistir a peça que é boa, hein? Ele se ferrou. Ele começou a fotografar para o nosso grupo, e aí a gente ficou amigo, e ele era o único cara que tinha carro, e a gente ensaiava em Ribeirão Pires, olha que legal, a gente pegava trem para ensaiar, e aí ele tinha um opalão velho, a gente botava o elenco inteiro, ia de opala lá para Ribeirão, e a gente começou a namorar, mas ele sempre me apoiou, claro, ele gosta muito de atrizes, ele falou que até fez um cursinho de ator para se aproximar das atrizes. Atrizes tem aquele um pouco mito, assim, né? Tem homem que gosta de atriz, tem... É, não sei o que eles veem em atriz, meio doidinho, acho que eles gostam disso. Mas ele sempre me incentivou, e isso nunca foi um problema. Ele é fotógrafo também, né? Fotografa mulher nua. Eu falei, pode fotografar à vontade, não tem problema. Então, essa coisa, né, de ciúmes, isso aqui, né? Cada um tem uns... não temos isso. E sobre a maternidade, ela mudou o jeito de você lidar, de você enxergar a sua profissão? Ah, sim, né? Maternidade da mulher é antes e depois, né? Porque antes você não... é preguiçosa, depois que o filho nasce, acabou. Você não vai mais tomar banho na hora que você quer, você não vai fazer nada na hora que você quer, nunca mais, entendeu? A não ser quando ele vai embora, porque a sua vida fica em função de um ser que está lá dependendo de você. É uma loucura. E eu não tinha experiência nenhuma como mãe, porque minha casa nunca teve bebê, nunca teve criança. tanto que quando eu cheguei na maternidade, eu olhava ali na cama e falava, meu Deus, o que eu vou fazer com esse pacotinho? Eu chamava ele de pacotinho. Porque eu falei, eu não sabia nada, não sabia como dar banho, não sabia como trocar fralda. Era um horror. Conheci a Zeny, que foi quem me salvou, salvou meu filho, que eu chamo ela de mãe do Pedro. E ela que me deu esse aparato todo de como cuidar de uma criança, de um filho, etc. E você incentivou ele na carreira de ator? Ele sempre quis ser, teve um incentivo? Quem, o Pedro? O Pedro fez, ele acompanhou muito a gente, o tempo todo. Ele começou a fazer umas propagandas, que o pai, meu marido, não queria que ele fizesse, mas ele ia comigo e os diretores olhavam para ele, e ele começou a fazer umas propagandas. E de propaganda, ele fez um pouco de... Trabalhou um monte de coisa. Ele trabalhou com luz, depois ele fez cinema, aí fez o Célio Helena, e hoje em dia ele é ator também. Ator, mas faz vídeo, faz um monte de coisa. E ele gosta muito, é um bom ator, inclusive. Não é porque é meu filho, mas ele é bom. E a gente trabalhou agora, no Hamlet, ao molho picante, foi a última peça que a gente fez. Fizemos juntos, ele já fez Morgana junto comigo. A gente sempre põe a família para trabalhar. Como quer trabalhar junto com ele? Ah, é bom. Bom, meu marido produz, eu também produzo. O Pedro faz a luz, entendeu? Trabalha como ator. A minha nora é atriz também, a Suzana Damasceno, ela também dirige, também faz como atriz. A gente tem que ir, né? Agora estou esperando o neto crescer, para ver se ele vai querer... Tchau, tchau.